Eu quero ir aqui em 2 Timóteo, no capítulo de número 1º e o versículo de número 12. Se você tiver sua Bíblia aí, amado, amada do Senhor, eu quero que você abra sua Bíblia. Se você não tiver, a gente vai ler aqui. Mas é importante você ter sua Bíblia em mãos, marcar. Se você puder parar nesse momento de devoção, nesse momento de entrega, nesse momento de crescimento espiritual, pare um pouco. Para nós meditarmos juntos na palavra do Senhor, orarmos daqui a pouquinho, tá bom? E antes de tudo, mais uma vez, eu quero pedir que você leve essa palavra mais longe. Que você fique conosco aqui meditando na palavra, mas chame outra pessoa para fazer isso com a gente, tá bom? Chama mais alguém aí. Alguém vai estar navegando nas redes sociais e vai ver essa live, vai clicar e vai receber do céu. E o responsável por isso é você. Então faça esse compartilhamento agora. Eu espero alguns segundos você fazer isso e voltar aqui na live para nós continuarmos com a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos meditar na palavra. Eu vou ler mais uma vez aqui essa palavra e vou ler em outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje. Bom, que é uma linguagem mais simples, mais atual. É por isso que eu sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança. Pois sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Para aguardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Amado ou amada do Senhor Jesus, essas palavras aqui, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo, faladas pelo apóstolo Paulo. Mas não foi num momento de festa. Paulo não estava festejando quando ele colocou as mãos para o céu e disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo não estava num momento de júbilo, num momento de dança, de regozijo, não. Paulo, quando ele disse, eu sei em quem eu tenho crido, ele estava preso. E preso pela segunda vez, agora ele estava em Roma. Ele estava jogado numa masmorra, num lugar úmido, num lugar frio, num lugar insalubre, num lugar sujo, fedorento. Como eram as prisões de antigamente e as muitas de hoje também? Paulo agora estava como um criminoso. Estava sendo acusado de ter incendiado Roma. Você lembra quando Roma foi incendiada? A culpa desse incêndio caiu sobre os cristãos. E Paulo, como um dos líderes, ele agora estava preso. E eu vejo agora, Paulo, nesse ambiente, onde de lá muitas pessoas saíam leprosas, porque eram contaminadas pela lepra. Ele estava agora sendo acusado de malfeitor. Aquele homem, pregador do evangelho, que plantava igrejas, que levava vida, levava esperança. Agora estava sendo tratado como um bandido, como um criminoso, como um desordeiro. Outra coisa que vale salientar aqui, é que Paulo, ele se sentiu abandonado agora. Abandonado pelos seus filhos na fé. Os membros da igreja agora tinham abandonado Paulo. Ninguém saiu em sua defesa. Todos se recolheram tomados pelo medo. Crentes que conheciam Paulo, sabiam da vida de Paulo, conheciam seu caráter. Sabiam que ele era inocente. Sabiam que ele não tinha planejado nada em relação àquele incêndio de Roma. Mas eles se acovardaram. Agora Paulo estava sozinho. Ninguém se posicionou em seu favor. Amado ou amada do Senhor, eu vejo até aqui Timóteo. Aquele filho mais achegado de Paulo. Paulo chega uma hora e diz assim, Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,8. Não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim que eu estou na cadeia, porque eu sou servo do Senhor. Mas Timóteo esteja pronto comigo para sofrer por amor ao Evangelho. Até Timóteo, que era aquele filho amado, aquele filho achegado, abraçado por Paulo agora, estava envergonhado porque Paulo estava na cadeia. Amado ou amada do Senhor, eu imagino agora o sentimento de solidão. Eu imagino agora o sentimento de esquecimento. De ter feito tanto pela obra do Senhor. O homem que tinha lutado tanto para fazer a vontade de Deus agora, tinha sido até esquecido pelos seus. E agora ele estava sentenciado à pena de morte. Mesmo sendo o inocente. E aí ele vem agora. E diante dessa situação toda ele escreve. Eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso. Eu vejo aqui uma convicção inabalável. Eu vejo Paulo seguro do Deus a quem ele servia. Seguro do Deus a quem ele cria. Aleluia, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. E eu aprendo que em meio a todas as situações da nossa vida, nós precisamos ter essa mesma convicção inabalável. Eu preciso estar convicta. Eu preciso estar convicto. Ei, minha amada irmã, você que me ouve agora, meu amado irmão, você que está me ouvindo, que está me escutando, você que ligou o seu rádio agora. Não importa o que você esteja passando, vivendo ou sofrendo. Você precisa estar convicto do Deus a que você serve. Você precisa estar certo que o teu Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, que você pensa ou que você espera. Isso aqui serve de inspiração para nós. Veja só. Um homem que agora estava num momento de luta. Porque a gente sempre atribui a luta como um resultado de algo que nós fizemos. Ou deixamos de fazer. Eu vejo Paulo aqui sofrendo inocentemente. Ele não tinha feito absolutamente nada, mas agora ele estava aprisionado. Ele tinha todos os motivos para culpar a Deus, para se revoltar contra Deus, para murmurar o tempo todo. Mas ele estava afirmando a sua fé. Eu quero dizer a você que você não tem motivos para murmurar. Você não pode dar continuidade a esse processo de estar alimentando a sua amargura com murmurações. Alimentando a sua alma com comida ruim, comida podre. Sabe o que é isso? É quando você fica aí reclamando. É quando você fica querendo colocar Deus no canto da parede. Querendo culpar Deus por tudo que você está passando. Talvez você me responda, não Clarice, eu nunca quis culpar Deus. Mas quando você reclama, você está culpando a Deus. Quando você fica preguejando aí. Com essa cara feia. Que você não consegue tirar. Porque você deixou ela lhe contaminar, ela lhe tomar. E ela se tornou parte de você agora. Essas palavras amargas que saem da tua boca repreendem o nome de Jesus. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Talvez esteja você na mesma situação de Paulo. Esteja você agora aprisionado. Esteja você agora numa masmorra. Esteja você num lugar frio, úmido, insalubre, fedorento. Deus sabe o que está fazendo com você. Não é tempo de reclamar, mas de afirmar a sua fé. E eu quero que no meio de toda essa turbulência, você aprenda como o apóstolo Paulo aprendeu. A afirmar a sua fé. A declarar que sabia em quem estava crendo. E continuaria crendo nele. Eu imagino que Paulo, mesmo que lá no seu interior ele se sentisse cansado, se sentisse indigno de estar ali porque ele não era culpado. Mas ele confiou no Senhor. E ele declarou, eu sei em quem eu tenho crido. E esse deve ser o nosso modelo de conduta cristã. Se você está vivendo uma situação semelhante a essa. Aleluia. Passando por necessidade. Por dificuldades. Você precisa buscar em Deus essa fé saudável, essa fé firme, essa fé bíblica. Sabendo que Deus tem um projeto pra você e esse projeto é bom, esse projeto tem final feliz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você precisa caminhar crendo nisso. Que Deus não te faltará. Que Deus não te abandonará. Que Deus não vai falhar com você. Ainda que ele demore ao seu ver, ao seu julgamento. Mas Deus, ele não falha. Esteja você passando pelo vale da sombra da morte. Deus, ele lhe acompanhará. Mas agora eu quero chegar ao ponto X. Dessa mensagem. Quando Paulo, ele afirma isso aqui, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem eu tenho crido. O problema, amado, está exatamente aqui. Que nós não sabemos quem é Deus. Não sabemos. A gente acha que Deus é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso patrão. É o político. A gente acha que Deus falha, que Deus dorme, que Deus se cansa. Que Deus só faz o possível. Não sabemos quem é Deus. E aí a gente se perde na caminhada. A gente se perde nas nossas palavras. A gente se perde nos nossos pensamentos. A gente se perde na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. Porque muitas vezes estamos num lugar bem menos complicado do que Paulo. E já começamos a querer entregar tudo. Ele estava dizendo assim, eu sei quem é Deus. E como é que ele sabia quem era Deus, Clarissa? Ele tinha intimidade. Ele tinha experiência com Deus. Para poder dizer assim, eu sei quem é Deus. Ainda que eu esteja dentro de uma prisão, eu sei que nos seus braços eu estou seguro. Você lembra dele lá com Silas louvando? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente sobreveiam. Aleluia! Um terremoto, vento e as correntes se quebraram. E todos foram soltos. Meu Deus do céu! E aquela passagem bastante conhecida através do louvor. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Eu sei que nos seus braços eu estou seguro. Eu sei que o meu Deus a qualquer momento, ele manda um vento, manda um terremoto, as correntes se quebram. Eu sei que o meu Deus, ele pode fazer. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que ele está ao meu lado. Eu sei que ele não vai me abandonar nesse negócio. Eu sei que ainda que ele esteja em silêncio, a qualquer momento ele se levanta por mim e ele faz. Eu posso não entender os seus critérios. Eu posso não entender como Deus, ele prefere trabalhar. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E Deus, ele manda dizer a você nessa manhã que é assim que ele quer você. A palavra de Deus, ela nos diz lá em Oséias, no capítulo 6 e o versículo 3. Nós conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Meu irmão, o teu problema, o meu problema é que deixamos a nossa fé estagnar. O nosso crescimento espiritual parar. Deixamos a mornidão ou a frieza nos tomar e nos afastar de Deus. E aí não damos continuidade nesse processo de conhecimento ao Senhor. Deixa eu perguntar a você, o que você tem feito de novo pra Deus? O que você tem feito de novo pra conhecer mais o Senhor? Essa é uma pergunta que é difícil de responder porque talvez você esteja simplesmente achando que tá tudo bem. Ah, Clarícia, mas eu já sou crente há 30 anos. Clarícia, eu já sou crente há tanto tempo. Eu nasci no Evangelho, mas eu pergunto o que você tem feito de novo pra Deus? O que você tem feito de novo pra conhecer Ele melhor? O que você tem feito pra se aprofundar no sobrenatural? Nada. Você tem jejuado mais? Você tem se acordado mais cedo? Para crescer, desenvolver espiritualmente? Não tem feito nada? Pois bem, infelizmente, amado, amado, e essa palavra é pra mim também, continuaremos da mesma forma. Eu lembro que meu pai, o pastor Francisco Técio, vez por outra, quando ele prega, ele diz, quando eu der tudo de mim pra Deus, Deus também dará tudo dele pra mim. O problema é que eu não quero dar tudo de mim pra Deus. E eu não tenho feito absolutamente nada pra mergulhar nas profundezas do sobrenatural. E é por isso que eu ando com a mão na cabeça, desesperado. Porque eu não conheço. Eu imagino que Paulo, se ele não conhecesse o Deus que ele servisse, ele tirava a própria vida dele dentro daquela masmorra. Um lugar onde ninguém gostaria de estar. Mas ele, ao invés de pensar em tirar a própria vida, como eu tenho pensado ou você tem pensado muitas vezes, ele afirma, ele exclama, dizendo assim, eu conheço o meu Deus. E eu preciso buscar essa fé. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. Meu amado, esse texto aqui, ele não tá sugerindo ou indicando, dizendo assim, olha, conheça Deus, você pode. Não, ele tá afirmando, ele tá dando uma ordem. Dizendo assim, olha. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Isso aqui é uma ordem. Uma ordem de Deus. Você precisa ter esse conhecimento de Deus, de quem ele é. Você e ele, ele e você, não apenas o Deus que eu prego aqui na Rádio Nova de Paz. Não apenas o Deus que o seu pastor prega lá na igreja, mas você precisa conhecer a Deus, você e Deus, Deus e você. No silêncio do teu quarto, nos momentos com Deus, nas experiências que ele tem para te dar. E aí você vai conseguir enfrentar. Toda e qualquer adversidade. Dizendo como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso. Eu conheço a Deus. E aí nós vamos conhecer o Deus. Não apenas o Deus que eu ouço Clarissa falar, que eu ouço o pastor Técio falar, que eu ouço a irmã Adina falar, que eu ouço a Rádio Nova de Paz falar. Eu não vou conhecer o Deus que o meu pastor prega nos domingos, nos cultos de doutrina. Eu vou conhecer a Deus que fala comigo, lá no meu quarto. O Deus que me deu experiências de vida, porque eu tenho intimidade, como Paulo tinha intimidade. Em vez de murmurar no meio das provações, eu vou conseguir dizer, eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu conheço o meu Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus.